Eu me dei tudo pra você Que isso, moleque? Alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei por que não quis me ouvir Ignorou meu sentimento Tento entender o que eu te fiz Ainda é cita essa angústia aqui dentro de mim Quero saber Aonde foi que eu errei Se chamar demais Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você mentiu em suas mãos Duvido Revelação Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Aí, então vai Então me dá um si maior Si maior Já que você lembrou dessa época Você pediu pra dar um tempo Boa noite Essa ferida aqui no peito Quero outra chance Não faz assim Vem cicatrizar o que pegou em mim Sentir essa dor Sentir essa dor Bora ver Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar buscando outro homem Sempre caio na real Sempre caio na real Meu coração te quer perto de mim Meu coração te quer perto de mim Você insistir em dizer que não Eu disse pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar teu coração Ainda é cedo pra dizer bye bye Ainda não é hora do final Se tento me enganar buscando outro alguém Sempre caio na real Meu coração te quer perto de mim Você insistir em dizer que não Eu disse pra todo mundo que não me quer mais Tá tentando enganar teu coração Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Esse é só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota Que eu quero você Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Esse é só seu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota Que eu quero você Vai da cabeça, vai da cabeça Pra ter felicidade Preciso de você ao lado meu Esquece essa amizade Porque o amor que sinto é mais forte que eu Já não consigo negar Reflete com meu olhar O amor O verdadeiro que eu tenho A gente dá Confesso fiz de tudo Achar uma nova paixão Mas andei No fundo é um absurdo Apagar o destino que Deus escreveu E tá lançado pra mim Como uma história sem fim E por mais que eu tente Não consigo te esquecer Te esquecer Então por que não para com esse jogo Se estamos separados um no outro É tão ruim Tanto pra você quanto pra mim Para de pirraça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Se toca e nota Que eu quero você Se toca e nota Vem ficar comigo Eu não vejo graça E deixe o seu amigo Esse não se deu pra mim Se toca e nota Que eu quero você Que eu quero você Se toca e nota E então